Olá pessoal, hoje o vídeo é especial em comemoração aos mil inscritos aqui no canal FranArte. Quero agradecer por todo o apoio, carinho, pelos likes, comentários, compartilhamentos, por assistirem aos meus vídeos e por terem se inscrito no canal. Todos vocês são muito especiais e importantes aqui. Que Deus abençoe sempre e que o canal cresça mais e mais. Gratidão a Deus e a cada um de vocês. Tamo junto. E aos que estão chegando agora, sejam bem-vindos. Se inscreva no canal, deixe o like para fortalecer e assista o vídeo até o final, pois é dessa forma que o YouTube entende que o vídeo é relevante e que você está gostando. E não deixe de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Lembrando que posto vídeos toda semana relacionado a arte, artesanato, desenho digital e reflexões. Até mais! E ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos.